Olá, 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 olá Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que garaje com fecha Não faça isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentada sem cair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta a igreja dançar e fazer tudo errado Ser cara à frente das coisas olhando de lado O poder de copa e não cumpra na luz da manhã Que fecha pra vida que existe a sorte em mim Não adianta a igreja dançar e fazer tudo errado Ser cara à frente das coisas olhando de lado O céu que se cobre não cobra na luz da manhã Desperta pra vida que existe a sorte em mim Não adianta a igreja dançar e fazer tudo errado Você que é a frente das coisas, olhando o tilato No céu que te pobre, não para pra luz da manhã Desperte pra ver que um dia te sobe Não há dia de acreditar e fazer tudo é caso Você que é a frente das coisas, olhando o tilato No céu que te pobre, não para pra luz da manhã